Último bônus aqui, ó. Comprei o de 240, 12 partidas. Oremos. Opa, 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 opa. Vai, bora. 63x, gente. Opa, agora forramos, hein? Eu não sei quanto custa esse bagulhete aí, mas, ó, 70x... Puta que pariu, mano. Eu não tô acreditando. Tô passada, passada. Eu falei, eu não sei quanto que vai ser isso daqui, mas vai pagar isso daqui. Forrando a gente hoje, meu, bônus de duzentos e poucos reais. Meu Deus do céu, cara. Outro Passa Vela Plata, pelo amor de Deus. Alphabook, meu amor. É isso, Madalena. 1737.